E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Então, 10 horas da noite, vai começar a vigília e você vai passar do ano velho para o ano novo na presença de Deus. Esse é um segredo pessoal, é um segredo. Então, eu quero fazer o seguinte, eu queria fazer um movimento com vocês aí. Você sabe que tem muita gente que vai para a praia, é ou não é? Passar do ano velho para o ano novo na presença do inferno. Então, nós vamos fazer o seguinte, quando você vier, se puder, você vai vir vestido de branco. Quem sabe alguém vai querer seguir você e vai chegar aqui. Entendeu os filhos da coisa? Sim ou não? Então, de repente, a pessoa chega, vai acompanhando você e chega aqui. E aqui, ela é liberta, ela é salva, ela é abençoada. É ou não é pessoal? Eu quero dizer para você o seguinte, eu sou convertido a Jesus há 40, vai fazer 48 anos. 48 anos. Todos os anos, todos os anos da minha vida de convertido, eu nunca deixei de passar o ano velho para o ano novo sem ser na casa de Deus. E aí, você tem chance de resolver os seus problemas passados e começar o ano novo com a ficha limpa. Você tem chance de lembrar do que Deus fez na sua vida durante o ano velho. Você tem chance de agradecer a Deus por esse ano todo inteiro que Ele deu para você e que esse ano que Ele está dando, começando com Ele. Quer dizer, em outras palavras, você está servindo a Deus, você está reconhecendo o Senhor na sua vida.